Fala aí, galera! Meu nome é Patriota. Quem já ouviu falar em Surgem-se? É lá que a gente vai fazer a jogatina de hoje. Bom, eu tô de Rifleman, né? Kit Selection. Eu vou jogar de Colt. Com a... Eu tenho zero pontos aqui. Então eu vou colocar... Eu quero colocar o Fora e Grip, cara. Só que eu prefiro matar o cara com um tiro só. Então, isso daqui eu vou dar mais dano. Se eu remover isso daqui, eu consigo colocar o Fora e Grip, ó. Mas não, eu quero dar dano. Vou dar dano. Eu não quero granada. Eu não uso granada. Então eu tenho dois pontos sobrando. Se eu pudesse tirar umzinho aqui de alguma coisa, cara. Pra colocar o Fora e Grip, mas não vai rolar. Deixa eu ver como é que tá a armadura aqui. É, eu vou de Light Vest e não dá. Tem que ser esse aqui. Se eu posso escolher. Eu vou jogar... Vai, esse mesmo, vai. Eu nunca joguei esse mapa, galera. A gente tem que invadir ele. Ali embaixo, ó. Tem escrito ali, ó. Três minutos. Tem quatro minutos. E essas quatro waves são as quatro vezes que a gente pode nascer. Então eu só posso morrer quatro vezes aqui. Isso com o tempo. Eu não sei o dano que os caras vêm. Tá ali. Acho que eu matei. Não é possível. É muito pouco dano que precisa dar, cara. Caralho, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Ai, que ó a burra. Ele tava ali. Caralho, eu tô tomando tiro da onde, cara? Pegamos lá. Ali, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Será que ele morreu? Cara, esse jogo tem muito nego de camper, galera. Tá, a gente tem que passar lá pra B. Acho que tem um sem vergonha aqui. Como a gente dominou um ponto, a gente ganhou mais waves ali embaixo pra poder nascer. Então o time pode nascer. Mas ela vai descendo ali, vocês vão vendo. Conforme... Preciso, sei lá, de cinco pessoas mortas do meu time pra uma wave acontecer. Caralho. Tipo, cinco pessoas mortas. Ei, eu tenho que relogar. Aí, foi. Vai ver um cara, não? Boa. Aqui é B. Tu vê, galera, que ele não mostra. Quanto de munição... Aff. Eu não tinha que ter entrada ali, tinha que esperar o time. Já nasci, já. Tem seis waves, olha lá embaixo. Seis minutos e trinta, seis waves. E o time deles que tá na defesa tem treze. Antes tinham oito quando eu tava subindo aqui. Então é que nem que tá morrendo bastante. Tem que ter calma pra jogar nesse jogo aqui. Não tem jeito. Tá, eu vim por aqui, né? Aí daqui eu vim pra cá. Caralho, caralho. Ah, não, cara. Que merda. Ó, olha lá o countdown, olha só. Próximo de... Tá ali falando que na... Treze segundos, doze segundos pra próxima wave. A onda de... A onda de players entrar de novo. Então deve ter uma galera morta, ó. Esses caras tão mortos aqui. Eu tô morto. Vai nascer todo mundo junto em três, dois, um. Nasceu. Tô jogando contra você, Fábio, é? Tá. Merda, hein? Vou dar uma bala tensa na tua cabeça agora. Fica ligeira, mano. Foda, tá no time da defesa aí. Da defesa é foda. Vamos com calma aqui, galera. Tem essa parada aqui, ó. Você mira, aperta o botãozinho pra olhar de lado. Só o cotoco. Vai, 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 patriota. Ah, não dá pra passar aqui? Susto, cara. Eu vi só o red dot em cima de mim. Eu quero ver se eu consigo cercar os caras pela redondeza em volta. Não quero... O cara já tá aqui. Pra dar a couve pro time entrar. Só que eu não sei de onde os caras vêm. Merda. O cara não morreu. O cara é o Arnold Schwarzenegger. O menino aqui tá muito matador, senhor. Foi. Difícil de enxergar, hein, galera? A gente pegou o Bravo já. É difícil de atacar. Vou carregar a minha arma que eu não sei quantas balas eu tenho. Ó, eu vi bala dali. Deve ter um filho da mãe ali no meio daquele mata. E o negócio... É que ele não fala se tu matou a pessoa ou não. Então tu não sabe se tu matou. O cara simplesmente cai ali. Eu tinha jogado o modo desse jogo no Half-Life, cara. Quando era Half-Life, muito antigo. Tchau, 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 tchau. Tim, dá o reforço, Tim. Por ali eu já vi que não vai render, galera. Ah, essas travadinhas. Eu não sei porquê. Se alguém souber, por que que dá essas travadinhas no Insurgen-se de vez em quando? Olha, 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 olha. Os Estados Unidos não são autorizados aí. Voltem. Merda, eu não posso vir pra cá aqui na base deles. Eu não sei nem a base deles, cara. Aff, fala sério. O cara ficou com 49 de vida. A gente tem 6 waves. Vamos pegar o objetivo agora, galera. Cara, tava zanzando ali. Ali já é a base deles. Bora pra C. Tá, já deve tá rolando uma porrada aqui. Cara, é muito difícil de enxergar, cara. Eu vou com mais calma agora, galera. Eu tô tentando não deixar o gameplay monótono, tá ligado? De eu ficar parado o tempo inteiro, mas não tem jeito. Aqui eu tenho que avançar com cautela. E ainda mais o mapa que eu nunca vi. Quando eu joguei esse jogo, sei lá, 6, 7 anos atrás. Deve ter mais do que isso. O jogo era bem diferente. Esse aqui é a versão nova. Acho que lançou em 2014. Tem mapa, muitos mapas diferentes. Ali, acho que eu vi um cara no lag. Sacanagem, cara. Eu laguei. Eu consegui ver o cara, o cara não me viu. Deve ter nego pra caralho aqui dentro, cara. What the fuck foi isso, cara? Eu matei o cara, o outro não morreu. Caralho. Ficou com 44 de vida. O primeiro caiu. E o segundo ficou vivo ainda. Achei que o segundo tinha morrido. Começa a ficar tudo muito turvo na tua tela ali, cara. Caralho. Esquecido de como esse jogo era meio realistazão. E aí, Fábio, como é que tá aí, cara? Tá, treta. Tô parecendo ele morrendo. Caralho, moleque. Queria te matar uma vezinha aí. Foda que eu não vejo quem que eu matei. Não aparece pra mim. Mas quando você matar, eu te falo. Eu tô vendo aqui. Aqui tinha. Então, eles estavam vindo da esquerda. A gente não vai ganhar essa não, cara. Olha, a gente tá sem nenhuma wave. Se a gente só matar eles, a gente ganha. Morreu? Não. Ali, ali, o pezinho, o pezinho, o pezinho, o pezinho. Ganhamos. Ele morreu. Era o último deles que tava ali, cara. Que merda. Vamos lá, galera. Vamos defender aqui. Vou pegar uma arma da segunda guerra mundial. Não sei qual das duas que eu pego. Vou pegar essa daqui. Vou botar uma mira bolada nele. Já tá light. Jogar fora as granadas. Vou botar a munição melhorzinha. Vamos embora. Doze segundos. Dá até tempo pra dar mais uma olhada aqui. Tô com a pistola. Ah, tá bom. Joguei uma vez hoje com o Fábio nesse mapa aqui, cara. Esse mapa é muito esquisito. Não consigo enxergar nada, galera. Não sei como é que tá no vídeo aí pra vocês, mas não dá pra ver nada. A gente tá na defesa, né, caso eu não tenha falado. Já tô tomando um tiro? Ó o cara correndo ali. Ah, o meu boneco começou a deslizar. Oi. Já tão pegando? Não, 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 não. Não, 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 não. Vamo lá, vamo lá. Vamo sim. Bora. Eu não vi nem de onde eu levei aquele tiro, galera. Esse aqui agora pegou. Deve ter uma galera correndo aqui pela esquerda. Eu não vou ficar grudado ali pra defender. Vou tentar defender de longe. Como que eu não levei, cara? Eu não sei, cara. Onde está a Galça? Caralho, o cara não morreu. Caramba. Já era. É, a gente vai levar o ar, cara. Onde está a Galça? De onde eu estive? Caiu? Caiu? Ué, renasce. Abre, maluco. Acho que caiu. Caiu? Por isso que eu fico só com a carinha aqui. Tá aqui, tá aqui. Acho que caiu, caiu. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, pode ser aqui. Acertei. Caralho, tá foda. Estou aqui na linha da frente, praticamente. Alá, alá, alá. Aí errei, não. Não podia ter... Esse tiro não podia ter errado. Passou um. Estão atirando em mim aqui. Um minuto. Temos um minuto mais. Tá onde? Meu Deus. Tá onde, galera? Esse cara é louco. Caiu. Lá em cima, ficou de cabecinha. Passou um cara aqui. Caiu. Os caras estão caindo que nem mosca. Deixa eu ver. Vou dar uma avançada aqui, só na loucura mesmo. O que é que eu coloco com esses caras de sniper na nossa base? Será que dá pra gente cargar? Tá ali em cima. Morreu. Caraca, cara. Só que o nego já manjou ali já. O nego tá ligado onde é que eu tô. Eu acho que eu não sei nem se nego usa essa arma, moleque. Eu inventei uma arma aqui, eu acho. Vamos lá, galera. Vamos correr. Tá mais de trás dessa vez? Ali. Nem minhas chiles. Não sei se eu levei. Desce. Onde? Ficou arriscado, hein? Ali, ali, ali. Ele desceu. Ai, eu acho. . 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 O que você vai abrir? pegou não sei se matou caralho, eu to tenso aqui ali caiu o problema daqui é que eu enxergo ali na direita, ah mas tem nego ali marcando você ta marcando ai quem ta vindo de baixo ou... aqui 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 eu to morrendo, to saindo da base e morrendo o cara nem me viu, ainda bem que eu vim pra cá tem lá em cima ali caiu ali não, merda tem como eu entrar ali, não com essa arma essa smoke me fudeu a árvore espero que eu tenha matado deixa eu chegar pra trás aqui onde é a alpha? não tem como eu entrar aqui na caçada cara, nego não... ali ah não tomei da direita ainda nem o cara que me matou no primeiro round lá ai vou nascer finalmente cara to quase um minuto e meio aqui sem nascer galera olha não sei o que ta rolando pronto nego avançou, pronto nego não avançou não sei que eu to na A pra eu ficar aqui aqui é apurada pra mim mas vamos ver, vamos ver essa bala aqui que é onde eles vêm também to vendo nada e ai? acho que vai acabar já porque tem nego ali na direita? é a GG, 6 segundos acabou caraca, eu não consegui fazer mais nada galera depois que merda cara bom galera, espero que vocês tenham gostado cara, são muitas memórias desse jogo eu joguei isso daí como eu falei no vídeo eu joguei há muitos anos atrás quando ainda era o modzinho da Half Life pô, quando o CS ainda tava naquela febre lá o CS 1.1, 1.2, sei lá já qual era a versão que eu jogava cara, muito maneiro de jogar esse jogo de novo agora numa versão mais recente com os gráficos melhores e tudo mais e é bem difícil esse jogo porque ele tenta ser um pouco real de você assentar um tiro no peito e o cara já morrer por isso que eu tava botando ali o máximo de dano possível na minha arma ali pra tentar matar com um tiro logo e eu fiquei impressionado com uma coisa tem muito brasileiro jogando esse jogo acho que nas promoções que tiveram na Steam agora no ano passado, 2015 muita gente comprou o jogo que tava barato, ou ainda tava barato, 5 reais alguma coisa assim na Steam eu vou deixar até o link aqui embaixo na descrição pra quem quiser comprar ele pra jogar e é claro, se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou do jogo e se você joga ou já jogou o Insurgents se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo se você ainda não é inscrito e eu te vejo no próximo episódio valeu, falou jack it up e aí e aí